E aí galera, eu sou o Emi e estamos começando agora mais um vídeo Game Análise. Dessa vez eu vou mostrar aqui um jogo bem legal que se chama Revenge of Titans, que é a vingança dos titãs. Que é um jogo que eu acho que tá na Steam, eu não sei. Eu jogo pela Steam, né, que foi o G que comprou pra mim. Muito obrigado G pelo jogo. E então vamos lá, se não me engano ele é um jogo de uma empresa independente, né. Então vamos lá, eu vou criar aqui um novo usuário aqui, vamos ver. Eu vou chamar de Game Análise, pode ser Game Análise. Beleza, começamos aqui. O Revenge of Titans é o jogo de Tower Defense. Eu não sei se vocês sabem, mas eu vou explicar pra vocês. Esse é o modo campanha, o modo endless, que você vai passando vários cenários. Ou vocês tem, sei lá, 250, acredito eu. Temos aqui o Survival. O modo Survival é um modo infinito. Você só vai jogando, sobrevivendo, sobrevivendo. E no final o seu High Score, né. A sua pontuação, ela vai direto pro, digamos, o servidor do Revenge of Titans. Aí se você conseguir o melhor Score, fica salvo lá. Então é legal porque aí você consegue ver, tipo, quem conseguiu a maior pontuação. Vamos entrar na campanha. E começamos aqui no Planeta Terra. Eu vou jogar algumas missões aqui no Planeta Terra. Mas pra explicar a vocês aí como funciona. Aí ele vai explicando um pouco da história. Fala que nós estamos sendo atacados, invadidos aí e tudo mais. Aí ele já começa falando da primeira unidade que nós temos, que é o Blaster. Fala quanto custa, quanto tempo de vida. Qual é a taxa de tiro dele, né. Tantos tiros por minuto. Quanto ele tira de damage, né. Quanto ele dá de dano. Se deixa paralisado. Munição. E o tempo pra dar o reload, né. Pra carregar esse turret. Vamos lá. Ainda algumas dicas, tá tal. Então, ó. Começamos aqui o jogo. As setas movimentam ou ASDW. E aqui embaixo, ó. Nós vemos aqui embaixo. Todas as nossas unidades. Tudo que nós podemos usar. Por enquanto, nós só podemos usar. Isso aqui. Vou ter que colocar ele. Não, vou colocar ele aqui. Esse simple storage. Que é o mais simples de todos mesmo. Às vezes no mapa aqui, ó. Vão aparecer alguns itens pra se coletar. Tipo, dinheiro. E tal. Colocar esse. O jogo é de tower defense. E como funciona? Você constrói unidades pelo caminho. E waves, né. Ondas de criaturas. Ou invadindo até elas conseguirem destruir a sua base. E você tem que defender a sua base. É basicamente isso. Bom, pra ser a primeira missão. É muito fácil. Aqui, mais quando você ganha dinheiro e tudo mais. Algumas medalhas que você conseguiu. Né. Tipo, a dificuldade. Blá, blá, blá. E aqui nós temos aqui também uma... Uma parte de achievements. Isso é bem legal também. Bom, basicamente isso. Então, vamos para a próxima missão. Lá, ele dá mais uma dica sobre a refinaria. Bom, o que que acontece? Aqui é a tela... Digamos, o lobby de cada mapa. Aqui em cima nós temos as tecnologias. E nós vamos precisar avançar em algumas tecnologias. Para conseguir comprar aí. Fabricar novas unidades. Né. E aí, colocando o mouse em cima sobre cada unidade. Você já sabe mais ou menos. É... Quais são os requerimentos. Né. Quais são as tecnologias requeridas. No caso aqui, eu já vou fazer aqui essa refinaria. Já está evoluída. Aliás, não é. Você já consegue fazer direto. Que ela é um item que você usa para coletar dinheiro durante o jogo. É bem legal. Custa 250. E faz 10 dólares a cada 3 segundos. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Na refinaria, tem as hotkeys também. E você coloca a próxima aqui. Repara que vem uma barra vermelha aqui. Ligando da refinaria até o minério. Bom, é basicamente isso aqui. Deixa eu passar então mais uma vez. Essa missão. Acho que eu posso até usar... Pera aí. Tem mais um aqui também. Pera aí. Deixa eu pegar aqui. Ah, peguei um item utilizável. Que é o Berserk. Você coloca o mouse em cima, ele explica. No caso aqui, ele vai deixar por 10 segundos suas unidades muito mais fortes. Reparem que eu posso também reload, né. Recarregar as turrets manualmente. É só clicar em cima delas. Porque elas recarregam manualmente. Isso é bom porque às vezes não está vindo nenhuma criatura. Aí é bom para vocês recarregarem bem rápido. Bom, já vou colocar mais duas aqui por precaução. Se bem que eu acho que não vai precisar porque esses primeiros mapas são muito fáceis. Beleza. Passamos de novo. Bem simples, bem fácil esse primeiro. E aqui conseguimos mais medalhas, achievements. Ok, continuar. Agora ele fala de uma nova criatura que são os Jidros. Ele fala quantos tem de vida, a velocidade deles, a força e tudo mais. E o peso. E aqui um pouco da história deles. Ah, vamos lá. Eu joguei um pouco esse jogo. Acho que eu cheguei uns dois ou três planetas. E é legal porque no final de cada planeta tem um boss, tipo um chefe que é bem forte, bem grande, né. E bom, vamos lá então. Eu já sei mais ou menos o que fazer no começo. No caso aqui eu já vou evoluir para Heavy Blaster. Que é um turret que é mais forte que o normal, óbvio. E ele é bem útil no começo. Então eu vou já escolher essa tecnologia aqui. Essa tecnologia não. Vou escolher esse turret para já poder usar. Então eu vou já colocar um pouco de refinaria aqui. Para coletar um pouco de minério, né. Aumentando meu dinheiro ali em cima. E já vou começar aqui a colocar as minhas unidades. Eu vou colocar primeiramente o turret mais barato. Porque ele é mais barato. E essas criaturas do começo são fáceis, né. Então eu não preciso me preocupar tanto assim. Por exemplo aqui. Beleza. Peguei o dinheiro aqui, beleza. Já vou colocar agora um turret mais forte, mais potente. E aqui também. Clicando aqui nessa setinha que tem no canto direito. Ela faz com que vai mais rápido as ondas, né. As ondas se passam mais rapidamente. Ou seja, você acelera a velocidade do jogo. Olha só. Avancei. Agora as criaturas estão andando um pouco mais rápido. Avancei de novo. Está muito mais rápido. Bom, é basicamente isso, né. É justamente pra... Deixa eu dar um reload aqui. Beleza. É justamente pra você não perder muito tempo em algumas partes que você já sabe. Que você já tem tantas unidades já protegendo aí sua base. Né. Passei mais uma vez aqui. Consegui as medalhas. Tudo bem. Agora eu falei desse Jidrus Gigantus. Que é um tipo de Jidrus mais forte. Ele tem 16 de vida. E o resto é praticamente normal. Vamos lá então. Bom, como eu disse que eu já joguei. Tem uma tecnologia que eu sempre escolhi no começo. Que é essa aqui, ó. Tecnologia não. Unidade. Que é o Droid Factory. Que pelo nome seria... É Indústria de Androids. Que é uma indústria que ela fabrica pra você Androids. Literalmente. É tipo, são robozinhos que eles vão matando. Vão saindo por aí matando as criaturas. Isso é muito útil. Muito útil mesmo. Principalmente porque eles se movimentam. Só que aí eu vou precisar de algumas tecnologias, ó. Refinaria eu já consegui. Agora eu vou precisar de uma tecnologia essa aqui, ó. Do raio. É a Eficiência. E é interessante porque outras unidades precisam desse tipo de tecnologia, né. Aí aqui nós temos... Eu acho que eu não falei isso. Aqui nós temos refinaria, turrets, armas pesadas, explosivos ou minas. Aqui robóticos. Isso aqui é bem útil. Miscellaneous. Temos Aedons também, ó. Já posso até colocar alguns. Tipo, se eu coloco, por exemplo, equipe isso no meu turret. Ele faz atirar mais rápido, carregar mais rápido. Esse tipo de coisa. Aqui nós temos também as barricadas. São bem úteis. Quando vem uma wave muito grande de criaturas. Temos também esse aqui, ó. Se não me engano, isso aqui aumenta o dinheiro. Eu tenho certeza. Eu acho que aumenta de 2.500 o dinheiro inicial, mas, enfim. Deixa eu aumentar aqui a eficiência, que eu quero fazer logo um Droid Factory. Ele explica mais ou menos aqui, falando blá, 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 blá. Mas ele já explica aqui mais ou menos como que funciona. Bom, começando aqui eu já vou colocar mais uma vez as fontes de minério. Eu vou colocar um aqui no meio. Um heavy blaster. Pra acertar nos dois campos. Nos dois. Em cima e embaixo, né? Beleza. Nossa, eu tenho bastante dinheiro. Vou colocar um aqui no meio de novo. Aqui em cima eu vou colocar um, acho que, mais fraco. Nossa, eu tenho muito dinheiro. Muito mesmo. Deixa eu colocar isso aqui no meio, então. Ah, lembrando. Você precisa ser inteligente. De não fazer igual eu. Coloquei justamente perto do caminho. Porque as criaturas, elas muitas vezes, elas vão passar e vão encostar no seu turret. E vão destruídos. Como aqui, ó. Acabou de detonar um pouco do meu turret. Ele perdeu um pouco de vida. Mas, quanto a isso, por enquanto não faz muita diferença. Mas você vai ver que mais pra frente é muito ruim. Isso porque é muita criatura. Você não tem tempo pra perder, né? Esse aqui é o diante... É o... Esqueci o nome. É uma coisa de gantos lá. Ó, tá carregado. E eu tô perdendo muito tempo aqui. Então, melhor eu construir mais uma base aqui. Mais uma turret. Consegui mais dinheiro. Beleza. Aí, tranquilo. Acho que agora foi. Eu vou até avançar a velocidade aqui pra terminar mais rápido. Beleza. Eu preferi até ter colocado mais uma refinaria aqui, né? Aí eu consegui algumas medalhas novas. O achievements. Ó lá. Legal. Beleza. Então, vamos para a próxima. Agora, falando de uma criatura nova. Que é o Oculus Triplodocus. Ele tem pouca vida. De 10 de vida. E tem 5 de força. É... Não é tão forte, não. Até que ele é tranquilo. Ele é devagar. Beleza. Vamos ver a próxima tecnologia. Eu vou jogar até conseguir o Drive Factory. Eu ia jogar até conseguir chegar no boss. Mas são muitas fases. Então, não vale muito a pena. Agora, próximo nesse daqui. É a Automation. Que ele evoluiu uma tecnologia de automação, né? Porque os Androids, eles são automáticos, né? Eles usam o sistema de automação. Então, eu vou evoluir essa tecnologia aqui. Beleza. Vou colocar aqui na refinaria. Essa refinaria é grande. É de 2 mil. Beleza. Eles estão vindo lá de cima. Deixa eu pensar, então. Vou colocar um desse aqui. Acho que eu vou colocar um desse lado. Acho que eu vou colocar alguns mais fracos. É interessante você variar bastante nas unidades. Porque algumas são fortes, mas são muito caras. Então, se você variar bastante, você consegue fazer uma maior quantidade de unidades. E... Opa. Passou um. Melhor eu colocar um aqui. Ah, droga. Porque você consegue fazer uma maior quantidade de unidades. Para defender um maior percurso. Essa é a ideia. Mais uma vez, o Reload é muito lento. Se você quiser, você pode até pegar uma tecnologia lá. De... Que faz carregar mais rápido, né? Você equipa nas suas unidades. Elas recarregam mais rápido. Isso é muito útil. Bom, acho que passou isso aqui. Não é difícil. Nem quase não gastei dinheiro. O dinheiro, se não me engano, é acumulativo, né? Para as próximas missões. Então, vamos lá. Deixa eu avançar a velocidade. Não, acho que tá bom. Vamos ver. Acho que vai passar isso aqui. Melhor fazer mais um Robloaster aqui embaixo. Ih, passou mesmo. Pera aí. Deixa eu agora. Não passa mais. Vou fazer um desse aqui que é mais barato. Esses pequenininhos são aqueles primeiros. Então, são fáceis. Esse aqui é o novo, o Triplódocus. Eles são fracos também. E são muito lentos. Então, é muito fácil de matar. Ah, você pode vender também suas unidades. Clicando em céu. Você pode vender, ó. Você ganha uma quantidade pequena de dinheiro. E você pode usar esse dinheiro para construir em outro lugar. Agora, o Oculus Hex. Eles têm 36 de vida. Bastante. São bem lentos. E têm um ataque de 6. E pesa 600 toneladas. Vamos ver. É, só falta mais uma tecnologia para os androides. É a Robotcase. Robotics é uma tecnologia que é útil para qualquer tipo aí de unidade que usa algum tipo de robotização. Vamos lá. Acredito que agora vai vir aquele que é mais forte. Vou colocar até 3 se finaliza aqui logo. Ai, caramba. Deixa eu pensar o que eu vou fazer. Colocar um Rave Blaster aqui. Um Rave Blaster aqui também. Deixa assim por enquanto. Porque eu não sei de onde eles vão vir, né. A maior quantidade de inimigos. Então, deixa eu... Opa, peguei um item aqui que é o Freezy. Congela todos os alienígenas em alguns segundos. Bom, já que está vindo os mais fraquinhos, eu vou fazer um monte de Blaster aqui. Já que são fracos. Um Blaster comum que é o Turret mais fraco. Fazer mais um aqui. Só tem que tomar cuidado com aquele mais forte. Mais dinheiro. Deixa eu dar um reload aqui. Aproveitar. Ah, lembrando que nesse caminho aqui desenhado no chão, eles andam mais rápido as criaturas. Então, você tem que tomar cuidado. Normalmente na terra, eles andam mais devagar. Vou colocar mais um Rave Blaster aqui. Mais forte, pegar mais dinheiro. Nossa, estou acumulando muito dinheiro. Isso é um problema. Mas pode ser útil em outras fases, em outros mapas. Nossa, e está lotando aqui. Deixa eu desviar um pouco aqui. Senão, vamos ferrar. Ó, um dos meus Rave Blaster já está quase destruído. Mas eu acho que essa wave já foi. Já foi tranquila. Deixa eu dar um reload aqui. Deixa eu avançar a velocidade. Já que a gente já passou. Praticamente. Vai logo? E demora. Pronto. Aí, passamos mais uma wave. Mais um mapa aí. Consegui mais medalhas. Ok. Aí, ele vai contar um pouco da história. Ah, estamos sempre atacados. Blá, 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 blá. O caminho e tal. Agora, eu já posso fazer o Dread Factory. Porque ele cria androids. Olha que legal. Ele cria um a cada sete segundos. Esse aqui são fracos ainda. Mas, eles são bem úteis no começo. Então, eu já vou utilizar ele aqui. Deixa eu ver. Eles vêm todos de cima ali. Então, eu vou colocar bem aqui. É muito caro. Nossa, eu podia... Nossa, eu tô com muito dinheiro. Nossa, muito dinheiro mesmo. Colocar mais refinarias aqui pra eles coletarem mais. Deixa eu ver aqui, então. Qual vai ser o tipo de unidade que vai vir pra cá. Dessa vez. Ah, são... Aqueles são fracos. Então, eu vou colocar um desse aqui. Com mais dinheiro. Colocar o Blaster. Porque ele é bem... Bem útil quando são as criaturas fracas, né? Olha aqui os androids sendo construídos. Já detonando lá. Vou colocar um desse aqui. E esse aqui. Por precaução. Acho melhor eu coloco... Ixi. Nossa, tá enchendo aqui. Vou colocar mais um Heavy Blaster aqui. É, mais dinheiro. Beleza. O dinheiro que vem é aleatório, tá? Quando você clica naquele... É, ícone de dinheiro. Ixi. Mais um reloading ali. Eu acho que esses androids dão conta. É, reloads aqui. Esse aqui já tá... Vou vender. Porque já tá sendo destruído. Então, não vale a pena continuar. Mais dinheiro aqui. Beleza. Ninguém tá invadindo. Nossa, tá vindo um exército gigantesco aqui. Eu vou criar mais dois Heavy Blasters. Vão ser bem úteis. Meu Deus. Que que é isso? Vou dar um freeze aqui. Freeze. Deixa eu pensar. Eu vou... Enquanto eu vou usando os androids destroem ali. Eu vou criar mais um desse aqui. Vai ser bem útil aqui. Beleza. Reload. Alguns estão carregando ainda. Rápido, rápido. Senão eu vou me ferrar. Bom, ué. Ó, a vantagem dos androids. Olha que legal. Eles realmente detonam. Isso é muito bom. Eles são muito úteis. Eles se movem ainda. Beleza. Ah, agora acho que foi. Tranquilo. Ó lá. Esse aqui é aquele novo. Grandão. 36 de HP. Beleza. Acho que passamos. Vou avançar a velocidade aqui, então. Pegar o dinheiro. Beleza. Ah, passamos, sim. Ó. Vocês viram aí que os androids são muito úteis, né? Beleza. Passamos aí mais um mapa. Acho que eu vou jogar só mais um. Não vai dar pra mostrar pra vocês um boss. Mas tudo bem. Nossa, avançando mais uma tecnologia, eu já faço o Tank Factory, que é muito mais forte. Que é essa daqui, ó. É o Phase Amplifiers. Vamos avançar essa tecnologia, vai. Agora eu posso fazer drones. Nossa, eu tenho muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Eu vou criar, então. Deixa eu ver. Nossa, eu tenho que colocar esse Drone Factory no lugar certo. Colocar um aqui. E um outro aqui. Beleza. Preciso fazer refinarias também. Vou colocar duas aqui, uma aqui. Vamos ver por onde que vão vir primeiro as waves. Eu já posiciono um lugar certo. Aqui, beleza. Vou colocar uma aqui, que já pega em dois lugares. Vou colocar uma aqui, que já pega em dois lugares também. Opa. Isso aqui faz o quê? Repair. Acho que conserta, né? Conserta todas as suas unidades. Legal. Vou colocar um desse aqui e um desse aqui. Eu podia até ter variado mais, mas como agora estão vindo esses mais fortes, então acho melhor eu tomar cuidado. Estão destruindo ali meus equipamentos já. Porque o Repair já está indo para o saco. Tem uma aqui embaixo. Ih, não devia ter criado ali embaixo. Porque ali vai ser fácil para ser destruída. Calma aí. Vamos ver então. Os Androids estão sendo muito úteis. Muito úteis mesmo. Eles estão suportando ali um tempinho. Eu vou criar mais um. Acho que eu vou criar mais um desses. Pegar mais dinheiro aqui. Beleza. Os Androids estão tomando conta aqui desse lado praticamente. Só que passou um agora. Eu tenho que criar então um Blaster desse lado. Ah, só falta passar. Não. Não pode passar, não. Passou. Vou criar um Blaster com mim. Antes que eu morra. Ih, não vai destruir. Só falta. Nossa, não acredito. Ah, já era. E eu coloquei à toa ali. Ah, beleza. Eu perdi um pouco de vida ali, mas tudo bem. Ah, tá vindo um gigantão aqui. Vou colocar um Blaster aqui. Um aqui. Eu bobeei aqui nessa parte, mas beleza. Nossa, eu ainda gastei muito dinheiro. Agora passei aqui. Deixa eu avançar. Beleza. É, os Androids detonaram, hein. Só que esses primeiros Androids são fracos. Agora eu vou mostrar pra vocês. Acho que eu já vou poder fazer um novo. É aqui, ó. Tank Factory. Ele é muito bom. Só que olha só. 2.500 de dinheiro. Eu tenho quanto? Ah, tenho bastante. Eu vou fazer um Tank Factory então. Eles vão vir aqui por cima. Aqui por baixo. E aqui pela esquerda. Eu vou fazer um bem aqui então. Pra tomar conta desse lado inteiro aqui. Beleza. Enquanto isso eu vou fazer umas refinarias. Vou fazer mais uma aqui. Opa. Beleza. Agora eu preciso... Ixi, um... Nossa, ferrou. Eu tenho que defender duas bases enquanto esse... Esse Tank Factory me defende por aqui. Então vamos lá. Minha dinheiro. Vou fazer um Heave Blaster aqui. Vou fazer dois na verdade. Acho que eles não contam naquele lado. Esse lado não tá vindo ninguém. Ok. Olha só a força desses Tanks aqui. Muito mais fortes. Mais dinheiro. Beleza. Aqui tá vindo alguns por ali. Acho que eu vou fazer Blasters normais aqui. Broca, eles tão passando por cima. Pelo caminho. Ixi, peraí. Colocar um desse aqui. Um desse aqui. Eles tão dando a volta. Aqui embaixo eu não preciso me preocupar. Mais dinheiro. Não, 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 não. Ixi, destruiu ainda. Eles tão tomando conta por aqui. Aqui embaixo tá tranquilo. Ixi, peraí. Colocar um normal aqui. Nossa, tá vindo vários gigantes por ali. Ih, deixa eu pensar o que eu posso fazer. Tem que fazer mais um aqui. Tudo bem, eles são bem devagaros ali. Nossa, tá vindo um exército gigante aqui. Lembra, Zerker, Repair. Deixa eu pensar. Vou botar mais um pouco de dinheiro. Já faço mais um Blaster. Aí, mais um. Coloca ele bem aqui. Estão sendo inúteis esses daqui, onde eu coloquei. Eles mudaram o percurso. Eles parecem inteligentes, pô. Tá aqui, beleza. Nós destruímos o gigantão. E alguns tão passando por aqui. Ixi. Devia ter colocado em outro lugar. Ali embaixo é onde menos vem criatura. Aí, eu consegui destruir isso aqui. Ali embaixo. Ali embaixo tá muito tranquilo. E destruir mais um ali. Ixi, vou vender isso aqui. Senão não vai dar certo. Vou ter que vender. Vendi. Mil reais. Mil dólares. Ixi, eu tenho que colocar um desse aqui. Vou colocar mais um desse aqui também. Um desse aqui. E eu vou dar um Berserk. Isso deixa o ataque mais forte. Por uma certa quantidade de tempo. Beleza. Eu tenho um pouco de Repair ainda. Ali tá defendendo em cima. Acho que não vai vir mais daqui. Então, eu vou vender. Nossa, olha. Eu quase fiz merda nesse jogo, hein. Quase. Ainda sobraram os androids aqui, os tanks. Eu devia ter colocado ele aqui na esquerda. Eu não sabia que ele ia vir mais. Eu devia também... Por exemplo, tem uma unidade que você consegue chegar melhor por onde eles vêm, né. Bom, é basicamente... Ah, o boss. Ah, vou ter que mostrar o boss agora. Isso se bem que vai ser complicado. Eu não sei se eu vou... Eu acho que eu vou morrer pro boss. Eu vou tentar aqui, né. É, eu preciso saber por onde eles vêm. Deixa eu colocar dois aqui. Mais um aqui. Mais um. Aqui. Vamos ver. Eles vêm de cima, da esquerda. Nossa, aqui o boss. Vou construir um Lord Factory aqui. Enquanto isso, eu acho que eles vão dar conta do boss. Enquanto isso, eu vou ficar de olho aqui por onde que eles vão vir. Aí, ele tá criando. Beleza. Isso aqui é o quê? Smart Bomb. Ah, ele destrói uma quantidade de criaturas de onde eu jogar esse Smart Bomb. Beleza, tão vindo dali. Aqui embaixo tão vindo alguns. Aqui em cima tão vindo... Tão vindo os fracos aqui. Então, eu vou colocar um turret desse aqui. No normal. Aqui, já que tão vindo os fraquinhos. Acho que vai dar... Ih, caramba. Aí. Peguei o escudo. Ele defende todas as minhas unidades por uma certa quantidade de tempo. Estão destruindo ali o boss. Eu acho que eles não vão dar conta. Ele é muito forte. Então, eu vou colocar mais um desse aqui. É, tá vendo uma wave da esquerda aqui. Eu vou esperar juntar uma grana de quantidade. E daí, eu já uso a... A... A Smart Bomb. Vamos lá, Android. Por favor. A gente precisa de um freeze aqui pra congelar todo mundo. Beleza. Estão destruindo bastante já. Mas eu acho que não vai ser o suficiente. Vou criar mais um desse aqui. Nossa, tá vindo muito carinho agora. Eu não posso deixar ele chegar na minha base. Senão, já era. Vou colocar mais um, então. Os androides tão indo atrás dele. Matei. Beleza. Aí, conseguimos matar o boss. Ahn... É agora, então. Agora é a hora da... Eita. Explodiu aqui. Ahn... Vou ter que usar uma Smart Bomb. Não tem jeito. Vou usar aqui porque tem esse grandão aí. Nossa. Muito legal. Beleza. Ah, passei já. Só tem esses daqui agora. Vou até fazer um tank factory aqui. Nossa, eu fiz muito perto da... Da... Do caminho. Eles vão acabar destruindo. Deixa eu vender isso aqui. Eu já faço uns save blasters aqui também. Beleza. Os androides já tão me ajudando. Ah, passei. Passei, certeza. Os androides são muito fortes. Vou até avançar a velocidade aqui. Vou fazer mais um save blaster pra ajudar. Beleza. Passei. Vem desses daqui. Beleza. Tranquilo. Lançar a velocidade. E é isso aí. Passamos. Ah, eu pensei que eu ia perder pro boss. Mas até que foi fácil com o tank factory. Olha, conseguimos vários achievements. Inclusive do guardião. Que é do... Nós destruímos o Mega Titan. Que seria o... O boss. Aí, habilitamos o Survival Bond. Habilitamos ele quando nós zeramos no... Na Terra. E agora temos aqui, ó. A Lua. Ele fala... O Lunarus é uma nova criatura de lá. E tudo mais. E é isso aí. Bom, pessoal. É isso aqui. Estamos na Lua. Temos outros planetas pra jogar. Mas é isso aí. Esse aqui foi o Game of the Niles. Ficou um vídeo um pouco comprido. Mas... Tudo bem. Esse foi o jogo aí. Se vocês quiserem que eu grave vídeos aí. Zerando o jogo. Seria bem legal. Até porque é um jogo simples e fácil de gravar, né? E é bem... As estratégias, assim, são bem legais, assim. Bom, então é isso aí. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se vocês... É... Acho que vale a pena favoritar a favorita. E é isso aí. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo. E até mais.